Um abrigo subterrâneo para o armazenamento de drogas foi descoberto pela Polícia Militar em Teoflotone. No momento do patrulhamento policial, os donos da mercadoria e os responsáveis pelo terreno não estavam presentes. Ah, vou acompanhar a reportagem. Já vi aqui, tá aparecendo o Micael. Balança a reportagem. O registro do momento em que os militares encontraram produtos ilegais enterrados no lote vago, no alto da Vila Esperança em Teoflotone, foi feito por câmeras. Após remover a terra, o PM encontrou o tambor lotado de drogas, porções de maconha, pedras de craque, uma pistola .40 com munições. Todo o material foi levado à delegacia para ser contabilizado. Após semanas de observações, os militares decidiram que chegou a hora de ir até o terreno e verificar o que tantas pessoas entravam e saíam e tiravam do terreno. Então aí nos chamou a atenção o monitoramento e movimentação de cidadãos suspeitos em dias anteriores no terreno baldio, né? Uma movimentação de pessoas estranhas, motocicletas. E hoje nós desencadeamos uma operação na Vila Esperança, com o objetivo de coibir a criminalidade violenta, onde aí conseguimos localizar, após muita procura no terreno baldio, um tambor, né? Contendo aí diversas drogas e uma arma de fogo .40. Essa foi a quarta grande apreensão de entorpecentes feita pelos militares em dois meses. Isso graças a horas de monitoramento das áreas. O local é alvo de diversas operações da Polícia Militar no decorrer do ano 2023. E dessa vez não foi diferente, né? Nós notamos aí a movimentação suspeita. Hoje aproveitamos a luz do dia para fazer uma verificação mais a miúde no terreno e logramos isso aí, a apreensão dos materiais. Ninguém foi preso. O Serviço de Inteligência identificou alguns visitantes do terreno onde a droga foi apreendida. Todo o material está registrado de acordo com o militar. Nós temos sim já indivíduos suspeitos já. Essas informações serão trocadas em a miúde com a Polícia Judiciária para que possa subsidiar aí algumas investigações que já estão em andamento. Tá aí, ó. Escondido, submerso, né? Submerso, mas a polícia vai lá e encontra, né? Um beijo para a turma, para a equipe lá. Sargento Micael está sempre ligado do balanço geral com a gente. Fala no Micael.